Fala aí galera, então, esse é o, eu tava conversando com o dono, achei o cheiro estranho, tava conversando com o dono, esse é o primeiro up que eu meço aqui, na gasolina, em um stage 3, e aí a gente teve uma, uma bela resposta, né, vieram 25,5 kg de torque de pico, e vieram 155 cv de roda. Se você pensar que em geral esse setup aqui você consegue até 170 no álcool, mas é com escape feito e tal, rendeu muito bem, muito bem, surpreendente assim, é, vamos ver se a gente consegue terminar os testes dele já, ia na sequência, o dono tá com um pouco de pressa, e é isso, vamos testar pra ver o que que o carro mostra pra gente, de novo, é o primeiro na gasolina, surpreendente, achei bem interessante o resultado. Então galera, é, aqui a gente fez o, fez a medição, né, do carro, ele tá na gasolina, é pódium, então o pessoal sempre pergunta se, se dá pra usar, se não dá pra usar gasolina, se é flex o mapa, assim, o mapa é flex, mas, igual vocês vão ver no vídeo, é, as perdas são, são absurdas, assim, é, o carro, o carro, o carro, virou, não que ele seja um carro leve, né, tal, tem caixa, tal, tem as coisas, tava tudo montado original, mas, a suspensão é na altura original, né, o que é um, um problema, quando você pensa em aerodinâmica, performance, mas é o que acontece, o carro virou 24 na melhor passada, 25 num trecho mais, você pode considerar um trecho mais plano, vamos dizer assim, e, pô, 25, 25 nessa condição, nesse setup de montagem, é melhor do que qualquer stage 2 que você vai montar na rua, então, ou seja, no stage 3, na gasolina, montado, completo, suspensão original, é mais rápido do que qualquer stage 2, isso, entendeu, e eu não tenho, eu não tenho nenhum stage 2 que possa, não tenho sinal de um stage 2 que possa falar diferente, e, pode parecer pouco, mas, esse carro tem uma ST1, né, uma híbrida, um padrãozinho, o resto é, e o intake, e o downpipe, o resto é tudo original, entendeu, ah, ele tá de pódio, ele tá de pódio, ou seja, na gasolina comum, piora mais um pouco, agora, quanto eu não sei, a ideia é que no Alco, esse carro ganhe pelo menos uns, vai, pelo menos 5 cavalos de roda, ou seja, medir um 5x5, é que ele venha pelo menos 160 de roda, mas, em geral, vem um 65, então, 5 a 10 cavalos de roda, pode ganhar, mas, vamos dizer que, 5 é o número, e, aí, a gente começa, ah, se fosse baixo, ah, baixo, costuma ganhar um segundo, ah, se fosse, escape completo, aí, você acaba ganhando potência, e você ganha, de novo, ah, se tivesse no álcool, eu vou falar que esse carro no álcool, do jeito que tá, deve virar 20, né, pesado, alto, suspensão original, vira 20 no 100 e 200, é mais ou menos isso, bom, galera, é, era isso que eu queria mostrar pra vocês, a gente tem remap flex, esse, surpreendentemente, foi o primeiro que a gente fez na gasolina, né, porque, ninguém traz o carro na gasolina, gasolina não faz conta de performance, assim, gasolina é mais pra autonomia, pra viajar, mas, assim, é confortável, o carro fica bom, a autonomia é legal, é, você não fica amarrado na pódio, você pode trabalhar com qualquer um, e, pra performance, usar álcool, claro, é, pra performance, álcool é muito melhor, então, assim, eu gostei e não gostei, não gostei porque ele fica muito mais lento que no álcool, e gostei porque, assim, funcionou muito bem, o carro é bem liso, bem, bem legal, atendeu bastante, tem torque igual tem no álcool, o que ele peca um pouco é na potência, né, até, até por causa do combustível mesmo, não tem o que fazer, é isso, bom, galera, obrigado, vocês curtiram, inscreve no canal, deixa o joinha, e vamos lá que, a cada hora, um conteúdo novo, vamos melhorar sempre, obrigado. Olha aí, a gente viu o tanque do carro de etanol, 94% marcando, deve aumentar daqui um pouco, E vamos ver o que ele vira. Olha lá galera, está medido aqui. A gente mediu o up, como eu mostrei para vocês. Fez no álcool, fez na gasolina. Eu achei que a gente não ia conseguir medir no álcool, mas o dono fez um esforço e trouxe para a gente. Aí ele rodou na gasolina, acabou com o apoio que ele tinha no tanque. Trouxe para a gente e agora a gente mediu ele no álcool. Vamos ver. Vamos lá, os resultados estão aqui. Ele deu um pico de torque maior na gasolina, surpreendente. Surpreendentemente, deu um quilo e meio de pico de torque a mais na gasolina. Aí depois isso vem empatando a 4.150 RPM. Ele empata. Aí vamos lá. O pico na gasolina está aqui. Foram 155 cavalos de roda a 5.000 RPM. Nessa condição no etanol ele já tem 162 cavalos de roda. Só que o pico no etanol está aqui, 165 de roda a 5.360 RPM. Então ele vai ter 155 de roda. 155 de roda quase no corte aqui. 6.250. Que é o que tinha. Então assim, o delta que era para ser de 10, né? 155 para 165. A 6.000 RPM, por exemplo, é de quase 20. Então assim, o álcool é muito melhor combustível para performance do que a gasolina. Não tem jeito. Isso aqui era pódium, não era qualquer gasolina. Então tem esses problemas aqui. 15 cavalos de gap. De roda isso. E até o carro estava mais frio um pouco. Deu. Vamos diminuir um pouquinho isso. Então vamos lá. Ele perdeu 22. Tinha perdido 19. 3. Então dos 15, vamos falar que ele perdeu menos um pouco. Então vamos falar que em vez de um 65, ele daria mais um pouco de potência. Então a próxima seria, sei lá, um 68. Então tudo isso aumenta, sabe? A puxada no álcool, o carro estava um pouco mais frio. Foi só para conferir mesmo. Ele tem uma coisa legal que é o seguinte, ó. O álcool, ele pega mais cedo que a gasolina. Tá vendo? Esse delta aqui, por mais que possa parecer besteira, ele pega mais cedo que a gasolina. Entendeu? Porque a densidade do escape é maior. Do gás de escape, né? Então ele consegue fazer com que isso aconteça antes, só que ele começa a controlar antes. Por isso o pico diminui. Por isso que acontece essa variaçãozinha no pico aqui, né? E aí depois, o resto é só se divertir. Para quem usa o carro na cidade, pouca diferença. Para quem usa o carro na estrada, vamos ver quanto que dá de diferença. Mas eu diria que pelos outros medidos, 4 segundos no 100-200, eu acho que é bastante. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí E aí Tchau, tchau.